Exonerado do cargo de secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio, o deputado federal e pastor evangélico Ezequiel Teixeira ameaça fazer denúncias sobre gastos irregulares de dinheiro público pelo governo do estado. Ezequiel foi exonerado depois de fazer declarações contra pessoas LGBT e de dizer que acredita na cura gay. Nesta terça-feira, Ezequiel reassumiu o mandato de deputado federal e afirmou pelo Facebook que tinha voltado para Brasília para fazer o que chamou de denúncias contra a imoralidade na utilização de recursos públicos no estado. Ele acusou ainda o governo estadual de promover verdadeira farra e descaso com o dinheiro do povo e disse ter sido impedido de moralizar a administração, mas que agora não vai calar. O Palácio Guanabara informou que o governo não vai se pronunciar sobre as ameaças do deputado Ezequiel Teixeira.